Eu acabei de ver a fala do Bolsonaro num vídeo que já está na internet, a fala dele após a vitória no primeiro turno, e eu fiquei extremamente decepcionado, talvez a gente não consiga entender como uma pessoa completamente despreparada pode chegar onde ele está chegando. E é interessante porque eu fui esperando uma fala de uma pessoa de direita, mas com alguma substância, mas é frustrante de novo, a todo momento é frustrante. Primeiro, metade da conversa é vazia, são coisas completamente eleitoreiras, não tem absolutamente nenhuma substância. Deus, então ele ficou falando de Deus, como se ele fosse um pregador, precisamos de Deus, Deus vai nos abençoar. Política de um lado, Deus de outro, meu amigo. Se Deus faz tudo por você, então não precisa da política. Segunda coisa é ele voltar com essa história de família, o povo brasileiro, o povo conservador vai defender a família, só que ele não fala o que é família. Ele deveria agora dizer com clareza, olha, a família não é gay, não é negro, não é do jeito que ele fazia, mas deixa no ar. O que dá medo? Porque a gente sabe o que ele pensa, mas agora não diz mais. Fica com esse termo família que é completamente vago. O que ele entende por família? Outra coisa é, vai para a questão da segurança, que é paz para as mulheres, mas depois de tudo que ele falou das mulheres, ele quer paz, aí ele põe segurança no campo, segurança jurídica no campo, e aí vem com a história de invasão, o campo está precisando de investimento para produção, questões de invasão, meu amigo, é questão de polícia, o presidente da república não tem nada a ver com isso, meu Deus do céu. Aí entra pela primeira vez, entra num ponto relevante, mas fala rapidamente, desoneração da folha de pagamento. O que é desoneração da folha de pagamento? Ora, para um candidato que defende o capital e não o trabalho, desoneração da folha de pagamento tem que ser entendida da segunda maneira. Vai se tirar direitos trabalhistas para que a folha de pagamento fique para o patrão mais leve, e aparentemente mais leve para o empregado, porque se o empregado não paga a quantidade dele, se o patrão não paga a quantidade dele, desonera a folha de pagamento, mas o resultado é que você perde direitos trabalhistas, perde em aposentadoria, perde em tudo. Quer dizer, desonerar a folha de pagamento é um termo muito vago, que também não diz nada e, vindo de onde ele veio, dá a impressão de que vai realmente tirar direitos trabalhistas. Não toca em questão de impostos, porque deu zebra na campanha, porque o Paulo Guedes ao lado dele, que estava ao lado dele nesse vídeo, não fala nada, mas deu zebra na campanha, porque o Paulo Guedes quer tirar dos mais pobres, e depois gasta a maior parte do tempo dizendo que a eleição não valeu, que ele ganhou, mas a eleição não valeu, porque ele deveria ganhar mais do que ele ganhou. Houve fraude. Insistindo nessa tecla, mesmo depois de vitorioso, deslegitima a própria eleição dele, e o que é pior, mostra o completo desinteresse dele na democracia. Completo desinteresse. Ele termina dizendo, vamos confiar no Brasil, vamos confiar, mas não fala, vamos confiar na democracia, que ele deu a vitória. Então, ele mostra muito bem que ele não confia na democracia, ele não confia no voto popular, ele não confia nas instituições brasileiras, no entanto, está disputando e ele não pode tomar posse. Da maneira como ele está falando, houve fraude. Quer dizer, ele deveria ganhar a mais, mas então ele não pode aceitar nenhum resultado. Se houve fraude, tem que parar agora essa eleição, ele tem que denunciar que houve fraude e não aceitar o resultado. Quer dizer, eu vou ganhar numa eleição que foi fraudada? Ah, mas foi fraudada em favor do adversário. Não sei, se foi fraudada, foi fraudada. Sabe, não tem encabimento isso, sabe? Não tem encabimento. É realmente uma pessoa completamente despreparada para qualquer tipo de cargo executivo. A última coisa que ele podia, a essa altura do campeonato, é bater na tecla de que a eleição não é válida. De que existe o modo de saber que ele teve mais votos sem ser a eleição. Quer dizer, como? Por telepatia, ele tem, né? Ele mesmo disse que ele tem uma equipe pequena que não consegue controlar as coisas, então como é que ele pode dizer que a eleição foi fraudada? Então, é assim, é aquela maluquice, né? Aquela maluquice de você, é o pensamento mágico, né? Eu tenho um modo de saber das coisas que só eu sei, mas eu não sei explicar como e também vocês não sabem como, né? Ou então o achômetro, olha, eu olho na rua e vejo todo mundo me aplaudindo, então eu deveria ganhar. Ele fez muito mais voto do que estava nas pesquisas e ainda assim não vem falar que foi fraudado, que ele queria decidir no primeiro turno. Não decidiu, então foi fraudado. Se foi fraudado, ele não pode mais continuar. Acabou, acabou a eleição, acabou tudo. Não tem mais que continuar um processo eleitoral se ele está denunciando uma fraude. E preocupar com fraude agora, quando era para fazer um discurso de estadista, não consegue. Não consegue, gente. Nem numa hora dessa consegue. Nem numa hora de vitória, onde poderia, né? E continua com ideias absurdas, né? De que nós temos que nos afastar do socialismo, do comunismo. Qual candidato é socialista ou comunista? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não tem nenhum candidato socialista ou comunista, não tem absolutamente nenhum candidato. Se você pensar aqui, o mais à esquerda ali é a Manuela, que é do PCdoB, mas o Partido Comunista do Brasil só tem nome, o Partido Comunista do Brasil é um partido completamente social-democrata. Completamente. Partido que propõe reformas dentro do capitalismo. Ninguém mais no mundo pede comunismo. Quer dizer, que mundo que ele está vivendo. E nessa hora, como estadista, nem era para tocar nessas questões, que são questões secundaríssimas, de um debate ideológico que já passou, que já acabou. Continua um capitãozinho reformado do exército, completamente despreparado, não vai governar. Não vai governar. Se for com essa mentalidade e com esse tipo de cabeça, vai sofrer impeachment por exclusiva burrice, está despreparado para governar.